Não deu tempo de dizer tudo Você era minha base, meu escudo Minha proteção E eu sei, muitas vezes eu não te ouvia E os conselhos que você dizia Eram pra sempre Mas nada que eu faça vai fazer você voltar Quem vai perguntar se eu tô bem? Tô com saudade Fica mais um pouco Diz que eu não tô louco Que eu vou poder te abraçar Que tudo está em seu lugar Fica mais um pouco Diz que eu não tô louco Que eu vou poder te abraçar Não deu tempo de dizer tudo Você era minha base, meu escudo Minha proteção E eu sei, muitas vezes eu não te ouvia E os conselhos que você dizia Eram pra sempre Mas nada que eu faça vai fazer você voltar Quem vai perguntar Quem vai perguntar se eu tô bem? Eu tô com saudade Fica mais um pouco Fica mais um pouco Diz que eu não tô louco Que eu vou poder te abraçar Fica mais um pouco Fica mais um pouco Diz que eu não tô louco Que eu vou poder te abraçar Que tudo está em seu lugar Fica mais um pouco Diz que eu não tô louco Diz que eu não tô louco 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 Que tudo está em seu lugar Fica mais um pouco Fica mais um pouco Fica mais um pouco